Olá meus amigos, meu nome é Nazareno Feitosa, eu sou espírita e também passo por momentos de depressão. Também tenho desde a infância o transtorno afetivo bipolar e hoje em falar com você, que talvez esteja pensando em desistir da vida e eu lhe peço que não faça isso, que faça como um dia eu fiz, fui ateu durante 12 anos, mas foi nesse momento de desafio, de luta, de queda, de uma quebra financeira e de um episódio de depressão muito grande, que eu comecei a buscar respostas e encontrei na filosofia espírita as respostas para o meu coração. Faça isso também, tente identificar o que esse episódio, o que essa experiência está tentando lhe ensinar. Tente investigar o que falta para lhe trazer mais alegria de viver. Você pode encontrar na família, pode encontrar na religião, pode encontrar no trabalho, num trabalho voluntário, num esporte. Tente identificar algo que você possa encontrar mais alegria e busque também ajuda. Nós temos hoje medicamentos extraordinários que nos ajudam a encontrar mais boa ânimo, mais exposição, a dormir melhor, a ter mais saúde emocional também, preservando os nossos relacionamentos, da nossa família, o nosso trabalho. Temos a psicoterapia também, psicólogos também, que podem ajudar muito a gente a nos entender, entender todas as nossas questões. E temos também as religiões que nos trazem, não é? O ensinamento de Deus, o ensinamento do amor, da compaixão, do perdão e, sobretudo, da caridade. Quando a gente sai de nós mesmos e buscamos ajudar alguém, nós encontramos a verdadeira cura para os nossos corações. Então, nesse momento que você está pensando em alguma decisão não muito feliz para a sua vida, pense na sua família também, nos seus amigos. Como a gente ficaria triste de saber que você deixou a vida dessa maneira? Ficaremos sofrendo com saudades, chorosos, preocupados com a sua sorte após a vida física, como é que está seu estado? Então, pense também nos seus familiares, seus amigos, pense em você e lembre que tudo passa. Quando eu olho para trás, vejo os problemas que passamos, uma quebra financeira muito grande, quando não tínhamos qualquer perspectiva de vida, não saber fazer outra coisa. Nós recomeçamos do zero e hoje eu vejo como se tivesse sido apenas um sonho, apenas como um pesadelo que passou. Então, tudo passa e esse momento também vai passar e chegarão momentos melhores. Persevere. E quero convidar você para conhecer o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É uma instituição maravilhosa que tem ajudado milhões de pessoas desde há muitas décadas. Ligue para o CVV, identifique o número na sua cidade e ligue gratuitamente. Teremos lá voluntários, pessoas como eu, que passaram pelo mesmo problema que você, que estão lá para lhe ajudar, não para levar esse sermão, mas para escutar. Porque alguns terapeutas dizem que a doença sai pela boca. À medida que a gente fala, a gente encontra forças e estaremos ali aquele ombro amigo, aquela pessoa que às vezes até é completamente desconhecida, mas que está ali para nos escutar, para nos trazer algum consolo, alguma confiança, uma palavra de esperança que vai nos ajudar a prosseguir. E tenha paciência, tenha fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo nos ensinos de Jesus. Então, persevere. Busque essa energia, busque essa força, busque identificar as causas daquela questão, mas não desista. Prossiga no bem, prossiga com fé, esperança e ajude também. Busque ajuda no CVV. Estaremos juntos lá para ajudar a você também. Ligue para a gente. Um grande abraço. Ligue para a gente.